Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, chegou agora o filme em Blu-ray, que eu comprei no Mercado Pago, para inaugurar meu cartão, Nubank Ultravioleta Black, foi a primeira compra que eu fiz com ele, fiz com meu cartão virtual, vamos abrir, o filme eu vou ver hoje de noite, véspera de Natal, já vi no cinema, no dia da estreia do filme no cinema, eu vi, eu vi o filme, vamos ver, deixa eu ver aqui qual lado que abre, já abri o lacre aqui, que massa, esse filme é muito bom, eu sou fã, eu fazia os dinossauros, a gente ia pegar o barro, onde estava sendo feita a vila Maranguape 1, Maranguape 2 e Maranguape 3, o extrator estava aquele extrator gigante que corta o barro no meio dele, é gigante, é rodação gigante, é assustador, então quando chovia, aí escorria o maçapê, então eu ia buscar o maçapê para fazer Godzilla, tiranossauro rex, Velocity Raptor, eu fazia todos os dinossauros, não o macaco King Kong, eu não sou fã de King Kong, mas eu gosto de King Kong, mas fã, fã não, agora eu adoro Godzilla, sempre gostei do desenho, de Godzilla, eu achei massa ter trazido eles dois nessa batalha, a capa está linda, eu não sei se eles vão lançar steelbook, mas o filme é grandioso, muito bom, verei hoje de noite, que coisa boa, vamos abrir para a gente ver como é dentro, está lacradinho, loja muito boa para você comprar Blu-ray, esse Blu-ray é lançamento, lá tem outros lançamentos, também o Homem-Aranha quando sair eu compro também, o Homem-Aranha sem volta para lá, eu comprei Mulher Maravilha, todos os Blu-ray que eu compro, os One Box está aí no canal, fizeram muito meme desse, dessa guerra, muita gente estava esperando, eu também estava esperando, o som dele é Dolby Digital Audi, DTS, HD, Master Audi, todas as tecnologias, o idioma são os três idiomas, toda a tecnologia que você imaginar que tem no Blu-ray, um disco de alta definição é muito massa. Aqui está dentro, como é? Deixa eu tirar o disco, porque a foto de um ficou embaixo do disco. Um disco de Blu-ray, como é? É da Warner, tá? Deixa eu botar aqui o disco, e vamos lá, um lado ficou King Kong, um outro lado ficou Godzilla. Tudo de bom, linda capa, foi maravilhoso no cinema, e agora tem um para minha coleção, e para ver em casa quando eu bem quiser, ou alguém mesmo ou mesmo não viu no cinema, ele ficou doidinho quando disse que eu comprei. Nem ele viu, nem o Guto viu, nem o filho dele viu, muita gente de casa não viu. Então o filme é sensacional, muito feliz, assim eu comprei no dia do lançamento. Eu tive que botar com a música, porque tem muitas pessoas aqui escutando música, senão os direitos autorais impediriam meu vídeo. Então está aí. Godzilla vs. King Kong. É uma luta extraordinária, gente. Pode ver o filme, que o filme é espetacular, tá? Pode ver que é muito massa, pode comprar, quem quiser, lá no Mercado Livre você consegue comprar ele em DVD e em Blu-ray, tá? Eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser comprar alguma máquina do PagBank, é só acessar os links que eu deixo no canal, e executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também, eu também tenho parceria com o Mercado Pago Point Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Muito massa. Então, obrigado a todos que compram as máquinas no meu perfil, obrigado a todos que se inscrevem no canal, se inscrevam no canal, está em vermelhinho embaixo do vídeo. Se inscreve, você se inscreve, ativa o sininho, para você receber as notificações, comentem, também dê o likezinho, outro detalhe. O meu cartão, que eu comprei esse filme, que é o cartão do Nubank Ultravioleta, já está a caminho para cá, para onde eu moro. Assim que chegar, eu faço aquele vídeo da minha forma de fazer, bem detalhado. E eu já falei, e aí você encontra muitas coisas que eu já falei do cartão, que são importantes de você saber. Se você quer saber mais, que eu pedi um para você, veja os vídeos que estão no canal, que é muito interessante. Eu expliquei tudo, como você se inscreve, quando lançou, como você se inscreve, o quanto você espera, o quanto é anuidade, como eu faço para não pagar anuidade, se vale a pena. Eu fiz todos os vídeos possíveis, agora só falta o vídeo de um box do cartão mais top do Nubank. E em matéria de luxo e design, é o mais top daqui do Brasil, no sentido, porque ele é de metal, ele é um cartão totalmente com uma embalagem especial. O Nubank caprichou, claro, no produto deles, né? O produto deles não é um produto qualquer. Então é isso aí, se inscreve no canal, dá um joiazinho, comenta, se vira o Godzilla vs King Kong, comenta, tchau, tchau, um grande abraço. E um Feliz Natal para vocês! E um Feliz Natal para vocês! E um Feliz Natal para vocês! E um Feliz Natal para vocês!